Boa noite, você de casa que está assistindo pela primeira vez, os Rony Palmas aí pra você! Poxa, obrigado, hein? Que bacana, cara! Obrigado vocês terem vindo aqui. Todo mundo aqui mora em São Paulo? Sim! Eu sou do interior do Piauí e o Matuto tem uma ideia muito engraçada do que é a cidade grande. Pra ele, São Paulo, Ave Maria, quem chegou em São Paulo é rico, pô! É sinônimo de riqueza. Cadê fulano? Foi pra São Paulo, vixe, tá rico. Ele pensa que na entrada de São Paulo tem uma pessoa perguntando, quer um milhão? Você quer um milhão? Você quer um milhão também? Pronto, chegando em São Paulo, é dinheiro, hein? Receba a carteirinha de rico na entrada. Eu tinha uma tia que veio morar em São Paulo, Ave Maria, pra gente, ela era riquíssima. Morava num capão redondo. Mas na minha cabeça, tu é doido? Ela chegava com o carro dela, um cheirinho de ar-condicionado, pra mim aquele cheiro era o cheiro de São Paulo, cara. Ave Maria, vem pra São Paulo, esquece de tudo, volta lá pro Piauí e fala, meu Deus, esqueceram a chave do portão. Nossa, velho, ele começa a falar de todo, não conhece mais um jumento, olha pro jumento e fala, ui, o que é isso? Isso é mostrando. Essa mesma tia minha foi lá pro Piauí outra vez e começou a ficar falando, botava defeito em tudo. Olhava a construção de uma ponte, rapaz, isso aqui lá em São Paulo, três dias tava feito. Passava no extrato, tava tampando o buraco, isso aqui em São Paulo, um dia tava feito. Meu pai já tava zangado. Passamos na frente do estádio de futebol, cheio de carro parado pro jogo, ela disse, o que é isso aí, papadinho? Rapaz, eu passei aí 20 minutos, não tinha nada, meu amigo. Só fizeram aguar, já construíram. Fala, Whidson, Nunes. Tu que é um homem bem vivido, qual a diferença da comida do rico pra comida do pobre? Rapaz, o rico gosta de comer, o pobre gosta de comer de uma, muita coisa. O pobre, ele inventou aquela história de, ah, eu tô morrendo de fome, aquilo ali, meu amigo, é só pra poder morrer de comer depois. O pobre acaba de comer, ele fica parecendo aquelas jiboias quando engola a capivara com a barriga desse tamanho. Porque o rico não tem muito disso, ele gosta de ver a apresentação do prato, entendeu? O prato chega, nossa, Nunes, prato com rosas e cereais em cima. O pobre, quanto menos ver o prato, melhor. O pobre gosta de ver aquela comida de rumo em cima. E se ele ver a beirada, a brechinha do fundo do prato ali, meu amigo, ele manda botar mais, porque ele disse que tá pouco. Tá pouco. Enquanto o rico, o rico fica pedindo acompanhamento. Cadê o acompanhamento? O pobre pede o quê? Cadê a mistura? Tem ovo, tem galeto, tem linguiça. E tá aqui em cima, porque quanto mais cheio, melhor. É, é. O rico, ele gosta de harmonizar a comida, meu amigo. O pobre, não, ele gosta de combinações, entendeu? Ele gosta de arroz, com lasanha, com macarrão, com carne, com linguiça, com ovo, que é o famoso PF. Prato feito. Vai prestar atenção que foto de Natal de rico tem cinco, seis pessoas na mesa só. É diferente do pobre, cara. Você entra na casa do pobre, no final de ano tem uns parentes que você nunca viu na vida. Todo quarto que você entra tem um menino dormindo na cama que você quer deitar. É um menino com as mãos regras, tudo em gordureta e quebra prato e quebra coisa. Ai, meu Deus do céu, loucura. Árvore genealógica do rico é rapidinho, mas se não for de anotação, ele consegue botar. Um avô, avó, o pai e a mãe, acabou. O pobre pode comprar resma. Tu é doido, é gente demais, meu amigo. É muita gente, cara. Não é árvore genealógica, não. É uma plantação genealógica. Que pobre gosta de planta, viu? Minha avó só vivia mexendo no jardim dela lá, um monte de coisa que ela plantava. Ela perdeu a dentadura no jardim. Apareceu na boca de um comigo e ninguém pode. Virou uma planta carnívora. Porque o pobre ganha a dentadura. Ele não compra, ele ganha. Político, às vezes, dá. Manda fazer 300 de uma vez. Unissex, tudo mesmo tamanho. Uma vez, o tio minha mandou a dentadura de São Paulo. E presente de São Paulo é coisa sagrada. Não é presente qualquer. Minha avó nem usava. Falava, avó, vai usar dentadura, não? Ela dizia, vou não, meu filho. Isso aqui é coisa importante, é coisa boa. Eu só uso pra tirar retrato. Muitos fãs aqui. É muito bom ter fã, né, cara? Alguém aqui é fã de alguém? Sim. É impressionante, né, cara? Todo mundo tem um ídolo. Vai ver que é por isso que eu sou famoso. Apesar de que existem fãs e fãs, né? Pra falar a verdade, tem uns que chegam tão de fininho e sabem da vida da gente todinha. Eu tô no aeroporto, calado. Sentadinho de boa na minha, eu dou um peidinho e chega um fã e fala, ah, comendo lasanha, né? Você comendo lasanha. Ele sabe de tudo. E eu agora moro em São Paulo, só que tem uma grande diferença do fã paulista pro fã nordestino. Aqui as pessoas são diferentes. Vocês chegam pra mim e falam, ô, será que é o Whindersson? É ele? É o Whindersson? O Whindersson velho é o Whindersson? Você se incomoda, velho? Pode tirar uma foto com você, velho? Eu digo, pode, cara. A pessoa chega devagarzinho, tira a fotinha dela, rai-se embora. O nordestino não, ele pode estar do outro lado da cidade. Ele viu eu passando na van, ele não sabe nem se é eu. Ele diz, ai, é o Whindersson! Olha aí, galera, vem cá. Chama a mãe. Chama o menino. Vem cá, chega perto, bate na minha cara. Olha na minha cara e fala assim, rapaz, tu é FM mesmo, ó. Não acredito. Tem uma coisa que acontece muito com o artista, muito, porque no comecinho ele quer seguidor à vontade, ele quer muito, muito, não quer saber como é que chega, ele só quer que chegue, chegue, chegue. Ai, quando vem, ele acha ruim, ele se incomoda, entendeu? Ai, tem que ter privacidade. Poxa, na hora que eu tô comendo, tem que ser na hora que tá comendo mesmo. Quando eu tá comendo aqui, tem que chegar e falar assim, dá pra eu ir? Desai de que eu mais, Luciano. Dá pra eu ir, Desai de que eu mais, Luciano. Já aconteceu comigo uma vez também, que a menina chegou pra mim e falou assim, olha, minha filha é sua fã. Ela tem dois meses. Eu disse, é um ex-me, a menina, eu não sei o que é que é. Eu fui passar um tempo na Irlanda, passei 30 dias tentando aprender inglês. Quando eu voltei, o pessoal tava sabendo, tava esperando no aeroporto. Eu cheguei, a mulher disse assim, hum, tá todo polígono. Falei, polígono? E ela ainda foi se queixar das coisas que tinham acontecido na vida dela. Ô, rapaz, destruiu minha casa. Eu digo, o que foi que aconteceu? Ela disse, deu uma chuva de granito. Eu digo, explodiu a marmoraria. Como é que chove granito, minha gente? Agora são casos e casos, hein? Tem fãs que são legais. Agora tem uns fãs que perturba. Chegando, hein? Mais uma vez. Olha, que legal esse cenário mexendo, hein? Uma fortuna. Então vamos dar risada, tá, galera? Que legal, cara. Eu fiquei famoso na internet. Muita gente pensa que é porque eu sou engraçado. Mas não é. É porque eu sou... Eu era pobre, né? Bola verdade. Porque se eu fosse rico, eu não tava gravando vídeo. Eu tava lá na... Igual a Bruna Marquezine, na Oronha, assim, né? Deitado lá nos lugares. Pobre não sabe nem mexer na internet, não, cara. A minha mãe mesmo, por exemplo. Tu é doido? Ela mexe na internet, ela posta uma foto, é como se ela estivesse apresentando aquela foto pro mundo. Na cabeça dela, o mundo inteiro tá vendo. Ela posta uma foto minha e bota assim, este é meu filho amado, o Whinderson. E eu não tô nem na foto. É a foto dela com uma planta, eu tô atrás da planta, eu não tô nem aparecendo. O Rick, pra postar a foto na internet, ele posta a foto de viagem, né? Você vê logo que o cabo é Rick, vê aquelas neves, todo empacotado. Ave Maria. A gente não tem isso aqui. A neve que a gente vê por aqui é só o gelo que tem a pregada no fundo do congelador. Ele lá faz live. Onde ele estiver, ele faz live. Na Miami, no Boston, Boston, né? Austrália, né? Washington, Los Angeles, vários lugares. O papo só faz live dentro de casa porque ele tem medo de ir pra rua e perde o Wi-Fi. Aí tem que gastar o 3G. Pode prestar atenção. Pois é, gente. Tô aqui em casa, deitado, mas é porque não pode sair, senão acaba a internet. Cara, tu sabia que pro pobre a maior fonte de estresse... Estresse? Pobre não tem estresse. Quem tem estresse é o rico. O pobre passa raiva. É só isso, né? Então, pro pobre, a maior fonte de raiva é quando ele perde alguma coisa. Porque o bicho enra não tem nada. Quando perde, é um Deus nos atura que fica. É aí que tá a diferença do pobre e do rico. O qual? Porque o pobre, quando perde alguma coisa, ele chama logo pro São Longuinho. É verdade, é, cara? Eu não acho que é um bom negócio, não, porque São Longuinho tá no céu, de boa, deitado, aí o cabo lá na Avenida Paulista pede uma caneta, aí fica, ó, São Longuinho, São Longuinho, se achar a caneta, dou três pulinhos. Lá, aí, São Longuinho, levantado do céu. Carro, dá uma caneta réia. Não vai, mancha. Isso é o pobre, né? Que chama pro São Longuinho. E o rico chama por quem? A empregada. Porque o rico, ele não perde. A empregada é que esconde as coisas, entendeu? Moral da história, o rico sempre vai precisar de um pobre pra achar as coisas dele. Entendeu? Como é que a empregada dele acha, adivinha? Chamando São Longuinho. Poxa! Tem alguém que mora sozinho aqui? Sozinho alguém? Ali, eu moro lá em cima, sozinho, ô, cara, é muito difícil. O jovem pobre que o dele mora só, ele se sente menos pobre, um pouquinho, entendeu? Só que assim, a gente não tem condição de morar num lugar imenso. Então a gente mora num lugarzinho chamado kitnet, que o meu, o meu era muito pequenininho, cara. Eu entrava, aí aqui era a sala. Eu sentava, era o banheiro, aqui já. Aqui a cozinha, o meu metabolismo era acelerado, porque eu comia, e aí ia saindo aqui. Já era pequeno demais, cara, soltava um peito, o vizinho, lasanha, né? Nem com vida, covarde. Tem uma vez que eu tava tomando um banho, eu levei uma queda, ficou as pernas no banheiro, a barriga na sala, e o braço tá cozido. Agora você aprende coisas que a escola não ensina. O coletivo das coisas. Chave é o molho de chave, copo é um quarto de copos. Vocês sabiam que era um quarto de copos? Não sabia que era um quarto de copos, não é um cardume de copos, não, galera. Um quarto de copos, a gente não sabia. As cadeiras, a gente vê que tem outra utilidade, que é botar as roupas sujas em cima da cadeira. Precisa usar a cadeira? Tira, bota na cama. Na hora de dormir, tira da cama, bota na cadeira de novo. Aí tem que comprar outras roupas, porque essa aqui só serve pra fazer exercício. de um lado pro outro aqui. Muito boa noite! Olha só! Você que está em casa assistindo os Rony, hein? Obrigado. Cara, eu tenho uma coisa séria pra falar aqui com vocês. Em pleno, assim, o século 2019, né, cara? A gente... As pessoas têm preconceito com o Nordestino também, cara. Como é que pode? Poxa, a gente deixa 90% aí da cultura, da poesia, da música, de tudo aqui, dos humoristas, dos comediantes aqui desse país, cara. As pessoas têm preconceito com a gente. Tem gente que fala assim, o Wintz tá de onde? Eu digo, eu sou do Piauí. Não parece, não. Eu digo, por quê? Senão que até é tão branquinho. Lá tem um salzão. Eu digo, na minha casa tem telha. Não atuando tem, não? Rapaz, me tá, seu Ravio One Onça, cara. Ravio One Onça? Eu digo, por quê? Por que tu mora no Piauí? Eu digo, agora se eu for no Japão, vou ver o Goku no meio da rua.